Oi pessoal estamos aqui com mais um vídeo do canal e hoje está sendo a saga minecraft Então já vai se inscrevendo e ativendo o sininho para não perder nenhum vídeo e bora para o vídeo Bom pessoal eu parei aqui onde que eu comecei eu comecei aqui onde que eu parei porque eu não fiz nada E vocês sabem que eu comecei uma nova série literária link na descrição Tá muito legal sério tá muito legal também tô fazendo umas coisas em off tá muito legal Tá hoje como vocês viram ali no título eu vou pegar cabeça de Wither Peraí no próximo episódio eu vou enfrentar o Wither Exatamente Então vamos lá nas fortalezas no Nether Olha lá um burrico peraí, olha lá um burrico Meu deus Caraca mano meu deus escorregou velho Abóbora Mano meu deus escorregou de novo Caraca mano meu deus não par de escorregar Aham Sim Doguinho Bem agora tu vai vim, agora tu vai vim comigo Sem f... Falta Duas horas depois Mamacito É... Sua esposa morreu né Vou arranjar outro você Que? Você quer vingança? Mas não sei quem que foi Não importa? Foi os Pillagers? Ok Entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Pessoal, a festa ainda tá rolando aqui Pessoal, sumiu a esposa do... Jogos Sumiu Sumiu, sumiu, sumiu Não sei mais onde foi Deixa eu ver se tem aqui Não Não tem nenhum fero Ô amigo Serguei Errou Errou Acho que eu acertei Não sei... É matei, matei O outro pôr tridente Boa, tridente é muito bom Tridente é muito bom Nossa, olha Quanto de tridente que tava Mano, tomei dano de que? Não sei Alô Mano, tomei dano de que? Não carrega Não carrega Mano, por que não carrega? Mano, por que não carrega? Eu acho que é aqui Eu acho Eu acho É mais pra frente É mais pra frente Que terrível Pessoal Esse portal é aquele lá que eu tinha achado aqui Aquele Não, não entro carrega Não entro carrega Eu não sei onde é que tá Acho que eu já tinha passado Caraca, perdi metade da vida Mano, esse mundo... Apareceu Eu vou gritar Eu vou gritar Fortaleza não é mais pra gritar 80 Beleza Tá na coordenada 80 Tá, eu tô indo lá Tô chegando Tô chegando Opa, pera Opa, pera Pra cá Pra cá Pra cá Seis aqui Seis maria pra cá Eu tenho que atravessar o lago O lago de lago eu tenho que atravessar Acho que tá mais um ano, não? Ah, eu poderia atravessar aquele meu amiguinho lá Mas, aqui, né? Eu não tenho que nem... Pera, será que eu tenho? Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não tem agora Não tem agora E agora eu tenho que atravessar esse rio Ah, vou atravessar o bando Cavando, não é que chega Ok Opa Tá dizendo que é aqui? Aqui não, aqui ó Aqui ó Opa Que? Se ele morreu eu me batei não Pera, tá aqui Aqui, aqui, aqui Eu acho que é ali em cima Para de pegar fogo Muito obrigado Não, não sei nem que essa fortaleza Eu acho que é Acho que eu jogo muito Eu também Eita, ali se cair ali é morte certa Será que não é lã em cima de mim? Ok, eu tenho aqui uns bloquinhos E aí Tem andro Só que se você não quiser E aí Pela Não O ghast ali Mano, bugou Ok Isso aqui é uma brincadeira O vídeo já ficou muito longo, então pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, desculpe e não achar Fortaleza, em off eu vou achar, porque não é possível um negócio desse e até mais